Música Mas eu vim no navio de Aruanda, Aruanda Mas eu vim no navio de Aruanda, Aruanda E por que me trouxeram de Aruanda? Pra que me trouxeram de Aruanda? Deixa eu voltar para Aruanda, Aruanda Vim no navio de Aruanda, Aruanda Aruanda, Aruanda Vim no navio de Aruanda, Aruanda Pra que me trouxeram de Aruanda? Pra que me trouxeram de Aruanda? Deixa eu voltar para Aruanda, Aruanda Mas eu vim no navio de Aruanda, Aruanda Eu vim no navio de Aruanda, Aruanda Por que me trouxeram de Aruanda? Pra que me trouxeram de Aruanda? Deixa eu voltar para Aruanda, Aruanda Vim no navio de Aruanda, Aruanda Vim no navio de Aruanda, Aruanda Vim no navio de Aruanda, Aruanda Por que me trouxeram de Aruanda? Pra que me trouxeram de Aruanda? Deixa eu voltar para Aruanda, Aruanda Oh, mas eu vim no navio de Aruanda, Aruanda Oi, eu vim no navio de Aruanda, Aruanda Abraquei os trouxeram de Aruanda Refraquei os trouxeram de Aruanda Oi, eu vim no navio de Aruanda, Aruanda Vindo na vida do Andaruanda Vindo na vida do Andaruanda Porque me trouxeram do Andaruanda Pra que me trouxeram do Andaruanda Vindo na vida 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 do Andaruanda Filho da linda Aruanda, Aruanda Aquele trouxelo de Aruanda Aquele trouxelo de Aruanda Filho da linda Aruanda, Aruanda Eu vou encontrar só Canarim da Alemanha Quem matou meu cunhão Eu vou encontrar só Canarim da Alemanha Quem matou meu cunhão Todo mundo da capoeira Seu Marcelo foi querendo ser melhor Mas o que eu quero saber Seu Bubu é quem matou meu cunhão Eu vou encontrar só Canarim da Alemanha Quem matou meu cunhão Mas eu vou Eu vou encontrar só Canarim da Alemanha Quem matou meu cunhão Eu sei que todo marinheiro Já me diz até o nó Mas a pergunta que eu faço É quem matou meu cunhão Eu vou encontrar só Canarim da Alemanha Quem matou meu cunhão Eu vou encontrar só Eu vou encontrar só Canarim da Alemanha Quem matou meu cunhão Eu vou encontrar só Canarim da Alemanha Que matou meu cunhão Eu vou encontrar só Canarim da Alemanha Que matou meu cunhão Canarim da Alemanha Quem matou meu cunhão Canaria da Alemanha quem matou meu cuión Canaria da Alemanha quem matou meu cuión Canari da Alemanha que matou meu curião 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 Alessia 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 Alessia